Transformados pelo amor, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8 Uma mulher saiu de sua casa e viu três homens com longas barbas brancas sentadas em frente ao quintal dela. Ela não os conheceu, ela disse, acho que não os conheço, mas devem estar com fome. Por favor, entram e comam algo. Uma mulher saiu de sua casa e viu três homens com longas barbas brancas sentadas em frente ao quintal dela. Então não podemos entrar, eles responderam. À noite, quando o marido chegou, ela contou-lhes o que aconteceu. Vai e diga que estou em casa e convide-os para entrar. A mulher saiu e convidou-os a entrar. Não podemos entrar juntos, responderam? Por que isso? Ela quis saber. Um dos velhos explicou. Seu nome é Felicidade e ele disse apontando um dos seus amigos e mostrando o outro, falou, ele é o paz e eu sou o amor. E completou. Agora vá e discuta com o seu marido qual de nós você quer em sua casa. A mulher entrou e falou ao marido o que foi dito. Ele ficou arrebatado e disse. Que bom, ele disse. Neste caso, vamos convidar Felicidade. Deixe-o vir e encher nossa casa de Felicidade. A esposa discordou. Meu querido, por que não convidamos a paz? O filhinho deles ouviu do outro canto da casa. E ele apresentou sua sugestão. Não seria melhor convidar o amor? Nossa casa estará cheia de amor. Atentamos pelo conselho do nosso filhinho, disse o marido para a esposa. Vá lá fora e chame o amor para ser nosso convidado. A mulher saiu e perguntou aos três homens. Qual de vocês é o amor? Por favor, entre e seja nosso convidado. O amor levantou-se e seguiu em direção à casa. Os outros dois levantaram-se e seguiram-no. Surpresa, a senhora perguntou-lhes. Apenas convidei o amor. Por que vocês entraram? Os velhos homens responderam juntos. Se você convidasse a Felicidade ou a Paz, os outros dois esperariam aqui fora. Mas se você convidar o amor, onde ele for, iremos com ele. Onde houver o amor, a felicidade e a paz estarão presentes. Onde houver o amor, o pecado sempre será confrontado. Chame, grite, convoca o amor para estar sempre em sua casa. Então, todas as outras coisas serão consequências disso. Comece hoje convidando o amor a te visitar. E aí Obrigado.